Verdadeiro final MC Martinho, Yuri BH, vem! Isso não é continuação, é o verdadeiro final Do recalcado, da semente do mal Traiu a confiança, é hora da vingança O guerreiro tá solto e quem traiu vai pagar Vem, 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 vem! Ficou dez anos privado pelo que fez com a novinha Tanto tempo disse ela reforçou sua ira Com ódio na mente falou de um jeito arrogante Que o conspirador vai chorar lágrimas de sangue